Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo bem. Então pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, se inscreva no canal e deixem o seu like para fortalecer. Então pessoal, eu estou muito feliz porque vou receber dividendos do Banco do Bradesco e também porque eu alcancei as minhas metas em quantidade de ações no Bradesco. E você vai receber dividendo do Bradesco também? Então, deixe aí nos comentários, mas não é aquele dividendo minúsculo mensalmente não, tá? E eu estou falando do JCP que foi divulgado no início de janeiro. Então pessoal, o Bradesco divulgou no início de janeiro um JCP de quase 6 bilhões de reais e a sua data com foi até o dia 6. E se você não aproveitou, infelizmente você não terá direito a esse dividendo. Então, o JCP foi, para as ações BBDC4, foi de R$0,58. E para as ações BBDC3, foi de R$0,53. Isso sem descontar os 15% de imposto de renda. E descontando os 15%, para as ações BBDC4, o JCP é de R$0,50. Isso descontando os 15%. Para as ações BBDC3, que são as que eu tenho, o valor líquido é de R$0,45. Então pessoal, o mercado ficou desanimado com o resultado do Bradesco, porque foi abaixo do esperado. Então, as suas ações despencaram. E eu fiz um vídeo explicando o porquê as suas ações despencaram e o porquê os seus resultados também caíram. Eu vou deixar no card aí acima, para que você possa assistir. Então, eu aproveitei essas quedas e aproveitei que o Bradesco divulgou JCP e bati a minha meta nessa empresa. Então pessoal, eu bati a minha meta no Bradesco, que era de 150 ações. E o meu preço médio, no Bradesco, é de R$14,59. E o seu preço atual está em R$13,11. E o meu valor investido é de R$2.188,58. Então pessoal, referente a esse anúncio, eu vou receber R$67,62. E em fevereiro, eu vou receber aquele minúsculo. Então, juntando esse de fevereiro com o de março, eu vou receber um total de R$69,32. Então pessoal, esse foi o vídeo. Eu estou muito feliz com os dividendos do Bradesco. Estou muito feliz com as metas alcançadas. E eu espero que você tenha gostado. Então, deixe o seu like para fortalecer. E lembrando para você, que nada nesse vídeo é uma recomendação de compra ou venda de ativos. Esse é apenas um conteúdo educativo e explicativo. Eu simplesmente mostro a minha experiência na Bolsa de Valores. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho